O hinduísmo é a principal religião da Índia e ele é a terceira maior do mundo em número de seguidores, que tem 3 milhões. Ele é uma mistura de diferentes etnias e culturas e ele também é cultuado no Paquistão, Sri Lanka, na Indonésia e entre outros países. Então, vamos lá. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri